Depois de terem alinhado sozinhos na prova de Beja, Alexandre e Pedro Ré tiveram a companhia de Miguel Jordão e João Pereira na categoria T3, pelo menos durante o primeiro dia. Um duelo que entusiasmou os pilotos, mas que durou pouco. No segundo dia, os irmãos Rés voltaram a rodar sozinhos. Esta corrida continua a ser uma corrida muito rápida e nós perdemos muito tempo para os carros da frente. Mas foi engraçado, chegámos ao fim, não tivemos nenhum percalço, não estragámos nada. Foi importante chegar ao fim até porque se na categoria o primeiro lugar estava garantido, na geral ficaram em sexto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho